E hoje, galera, a resenha completa desse perfumaço aqui, Y, versão Eau de Parfum, da Yves Saint Laurent. Solta a vinheta, bora pro vídeo. Pessoal, antes de mais nada, queria pedir pra que você que ainda não é inscrito, se inscreve, deixa o like e ativa a notificação do sininho, mesmo de sempre, pra ajudar aqui o canal, e também pra você não perder nenhuma das novidades. Também não se esquece de seguir o Instagram aqui do canal, que eu vou deixar na descrição aqui embaixo, pra sempre acompanhar as novidades, eu sempre posto minis resenhas lá, algumas coisas novas, algumas coisas que chegam. Então é bem legal pra você acompanhar as novidades lá também, inclusive, eu tô viciado num perfume da Condé Parfum. Cara, é uma bomba atômica, uma bomba atômica, que é o Boazé Rouge, né? Então, logo mais, eu vou gravar uma resenha só lá no Instagram, então segue lá no Instagram pra ficar por dentro. Pessoal, o Y, ou Y, como dizem os brasileiros, é um flunker da versão tradicional, da primeira versão, o Eau de Toilette, então primeiro veio o Eau de Toilette, depois veio o Eau de Toilette, muito porque o Eau de Toilette sofreu duras críticas a respeito da projeção, da fixação, do desempenho no geral, e aí eles acabaram lançando o Eau de Parfum, muita gente disse que foi pra tapar buraco, e realmente tapou, porque é um perfumaço, ele fixa bem, projeta bem, ele tem uma boa performance, bem melhor do que o tradicional, então já aviso você, não gasta seu dinheiro com o Eau de Toilette tradicional, nem vai atrás, já compra direto o Eau de Parfum, e não vai no tradicional, porque o tradicional realmente foi um flop da Edição Lohan, não vale a pena nem você conhecer. Conhece já direto o Eau de Toilette, que é um perfumaço, vai ver ele muito mais a pena pra você. Então rapidamente aqui a apresentação, vou mostrar a caixa pra vocês, uma caixa tecnicamente simples, não tem nada demais, ele tem uma parte que é mais, parece um metal, aqui no Y, que tem as informações, aqui as informações traseiras, tá? Nada demais. As informações aqui na lateral, não tem também muita coisa, ele tem uma textura, eu sempre falo aqui da apresentação, porque é legal pra vocês verem se a caixa é original de vocês ou não, e tudo mais. Na parte de cima, a gente tem o símbolo da Edição Lohan gravado, e ele tem a mesma textura da lateral, que é uma textura meio que umas bolinhas, uma coisa mais esportiva. E aqui embaixo, tradicionalmente, o betcode. O frasco em si é lindo, eu gosto bastante desse frasco, particularmente falando, é um vidro bem grosso, parece ser bem resistente, ele tem esse degradê do mais claro pro mais escuro aqui em cima, bem bonito, e aqui do lado ele tem o detalhe do Y, tá vendo? A lateral dele é um Y formando, então é bem bacana, essa parte aqui, ela é pra dentro do vidro. E aqui a gente tem o detalhe da tampa, que também é uma textura bem bacana em cima, e a gente tem o logo da Edição Lohan. Vou mostrar rapidamente o borrifador pra vocês, o borrifador é bom, não é o melhor borrifador do mundo, mas também não é um borrifador ruim, longe disso, é um bom borrifador, e uma boa quantidade de perfume, olha só. Tá? Então é uma quantidade uniforme, um jato bem forte, não tem o controle, eu não sinto um controle no borrifador, mas é um bom borrifador no geral. Nossa, esse perfume é muito bom. Eu tô testando esse perfume já faz algumas semanas, tô com ele na pele já faz um tempinho pra sentir, mesmo, essas impressões aqui durante o vídeo, e também nessa abertura. Então agora eu vou começar a falar, primeiro, das notas, rapidamente, pra vocês terem uma noção dele, e aí eu vou explicar a elas, como elas funcionam na pele realmente. Então as notas que esse perfume apresenta, eu vou ler pra vocês, que tá tudo no Fragrantica, que são notas de topo, bergamota, gengibre e maçã, essa nota de maçã é muito importante, notas de coração, sálvia, gerânio e bagas de zimbro, e as notas de base, com vetiver, cedro, tonca, madeiras de âmbar e olíbano. Então, o que que esse monte de notas significa pra gente nesse perfume? Esse perfume, ele abre bem fresco, tá? Ele abre bem aromático, com essa bergamota bem presente, nos primeiros, digo, 40 segundos, então essa bergamota vem pra dar um leve azedo na fragrância. A bergamota é uma nota muito utilizada nas aberturas, porque ela é bem fresca, e as pessoas geralmente gostam de notas mais frescas, então ela é feita, pras pessoas sentirem a primeira vez, e se apaixonarem logo de cara. Mas, essa nota de bergamota, ela não é a atriz principal, na verdade, ela só aparece nesses 40 segundos, logo já vem as notas principais do perfume, então assim, ele é um perfume que ele abre já com a cara dele. Então ele tem uma evolução, que eu vou explicar pra vocês daqui a pouco, só que ele mantém o DNA da abertura durante o decorrer da vida, então é um perfume que se mantém até certo ponto linear. Essa fragrância, ela apresenta duas notas muito importantes pra mim, que são as que eu mais sinto, que é simplesmente a mistura de maçã e salve. Essa mistura de maçã e salve, ela dá um aspecto frutado, por conta da maçã, adocicado, então é um perfume que parte pro lado mais adocicado, não é um perfume totalmente doce, mas ele tem uma leve, uma leve nuance adocicada, então se você não gosta de perfume doce, talvez isso aqui possa incomodar um pouco, mas é bem de leve, não dá pra gente chamar de um perfume doce, mas essa nota de maçã dá uma nuance bem frutada pro perfume, que é bem gostosa. É uma maçã sintética, diria que até parecida com a do presente no Versace Eros, então é uma maçã levemente sintética, não é muito natural, e a gente tem essa mistura da maçã com a sálvia. A sálvia vem aqui pra dar esse aspecto aromático, pra dar esse aspecto leve, e levemente medicinal, uma mistura de uma nota frutada com uma nota herbal, que dá um frescor, mas levemente adocicado. Então é uma fragrância muito gostosa de sentir, fácil de agradar, é totalmente meza peeling, as pessoas elogiam demais esse perfume, é incrível como esse perfume agrada, e ele parte pro lado azul, os perfumes azuis. Então, Blood Chanel, Invictus, Savage, Dillon Blue, Bulgari, Atlantique, então tem uma infinidade de perfumes azuis, que estão na moda, tem as pessoas que amam, tem as pessoas que odeiam, mas é inegável que agrada a maioria, é feito pra isso, esses perfumes são feitos pra isso. E esse cara aqui segue essa linha, ele segue pra agradar a maioria, ele não vem aqui pra entregar nada de muito novo pra gente, não é assim uma revolução na perfumaria, com certeza tá longe disso, mas é um perfume, cara, que vai agradar nove a cada dez pessoas, eu diria nove e meio. É um perfume que dificilmente vai incomodar alguém, perfume muito agradável, cara, muito bom pro trabalho, pra assinatura, é um perfumaço, boa construção, e agrada muito, então você vai receber muitos elogios com esse perfume, pelo menos eu recebo bastante com ele. A maioria das mulheres que eu conheço, principalmente, gostam bastante desse perfume, e é um perfume que segue essa linha azul, mas ele não vem aqui pra ser só mais um, ele vem aqui pra acrescentar algo diferente, algo único, realmente. Esse perfume, ele não é parecido com nenhum outro que eu conheço, apesar de não trazer nada de novo pro mundo da perfumaria, ele não é parecido com nenhum outro, então ele traz sim uma certa exclusividade. Passando uns dez minutos, esse perfume, ele realmente vira uma bombinha, uma bombinha achicletada, tá, então ele tem essa vibe bubble gummy, essa vibe achicletada, por conta da nota de maçã, mas ele não perde o frescor dele, então assim, ele continua fresco, por mais que tenha esse lado achicletado, docinho. Assim que ele vai evoluindo, lá pros 30 minutos, eu consigo sentir bastante uma nota que tá presente na base, que é a nota de madeira de âmbar, o amberwood que chamam. E essa nota, ela traz um aspecto de ambroxã, que a gente conhece principalmente no savage, só que é só um aspecto, é uma nuance do ambroxã, ele não é aquele ambroxã presente no savage, tá longe de ser, mas ele traz esse aspecto animálico, esse aspecto natural, por conta dessa nota, creio eu, de amberwood, da madeira de âmbar. Então ele vira uma mescla de maçã com sálvia, e essa amberwood, se você é preocupado com aquela nota de ambroxã, presente no savage, ou no Dylan Blue, fica tranquilo, porque ela não tá aqui, ela é só uma nuance, ela lembra um pouco essa vibe, pra entrar na linha dos perfumes azuis, que a maioria tem ambroxã. E aí pessoal, esse perfume, quando ele chega em mais ou menos uma hora, na pele, ele apresenta a nota, que é a nota principal do coração, que é a nota de gengibre. Essa nota de gengibre, ela é assinatura da casa da Yves Saint Laurent, uma das assinaturas, tá presente na linha Lome, e essa nota de gengibre é sensacional, na verdade, pra mim, é a magia desse perfume. Porque esse perfume, ele fica naquela vibe achicletada, docinha, e levemente herbal, na primeira uma hora, mas de repente, cara, ele vira uma chave, e vem essa nota de gengibre, que é a evolução que eu ia comentar com vocês. Esse perfume, ele parte de um aspecto achicletado, herbal, pra um aspecto de bastante gengibre, com um leve aspecto docinho, né, achicletado. Essa nota herbal da sálvia, continua muito presente, a maçã dá uma caída, a sálvia dá uma aumentada, entra mais essa nota de madeira de âmbar, pra mim, e o gengibre vem aqui, pra trazer, esse, esse frescor, esse azedo do gengibre, que tá bem presente pra mim. Então, ele fica bem gostoso, mas nada muito agressivo, até porque já passou uma hora e meia de perfume, mais ou menos, então, ele não tá mais tão agressivo, quanto ele tava antes. Além do gengibre, eu também sinto uma nota, uma nuance levemente picante, que provavelmente vem da bagas de zimbro, né, que é uma pimenta, é uma semente de pimenta, então, ela traz um aspecto levemente apimentado, se bem que não é muito forte, mas ele acompanha bem esse gengibre. E por fim, a gente sente ali, depois das duas, três horas na pele, as notas de fundo, e as principais notas que eu sinto nesse fundo, são as notas de cedro e fava tonka, que vão dar um aspecto levemente amadeirado, levemente esfumaçado, e também levemente doce, por conta da fava tonka. Então, pessoal, pra resumir, se eu precisasse levar mesmo ao pé da letra, pra perfumes que a gente já conhece, transformasse nesse cara aqui, o que eu faria? Eu pegaria o Invictus, aquela vibe um pouco de bubblegum dele, né, eu pegaria o aspecto do Dylan Blue, na questão do Ambroxan, porque é um Ambroxan mais ameno, não é um Ambroxan tão explosivo, igual no Savage, não tem Ambroxan aqui repetindo, é um Amberwood, mas ele traz esse aspecto de Ambroxan pra mim, pelo menos, e acrescentaria a nota de gengibre. A gente chegaria nesse perfume aqui, tá? Então, é um perfume levemente achicletado, herbal, fresco, muito agradável, meza peeling total, com uma base levemente esfumaçada, e também traz um docinho da fava tonka ali, e com esse aspecto de Ambroxan presente, por conta da Amberwood, que vem aqui pra dar essa complementada no perfume. Então, pessoal, é o que eu falei, é um perfume que vai agradar a maioria, vai agradar 9,5 a cada 10 pessoas, todo mundo gosta desse perfume, é um perfume muito fácil de agradar, mas ele não deixa de ser o único, porque não conheço nenhum perfume que tem o cheiro que esse cara aqui tem. Eu vou dar as notas pra ele rapidinho, questão de projeção, vou dar uma nota 8, tem uma boa projeção, de moderada pra média alta, tá? Ali em torno de uma hora e meia, até se puxar um pouquinho duas horas, mas logo ele fica um pouco mais abaixo, só que ele nunca chega a ser um perfume skin scent, um perfume que fica muito rente à pele, ele sempre tem esse aspecto do gengibre, dando umas fisgadas, então ele nunca some na sua pele, é um perfume muito bom, tem uma projeção muito boa, mesmo que depois das 1h30, 2h, ele ainda continua exalando pra quem tá aqui do seu lado. Pra fixação também vou dar uma nota 8, não é a melhor fixação que eu conheço, mas é boa, perfume dura em média 9 horas na minha pele, o que é bom, 9 horas é uma boa fixação, nota 8. E as ocasiões, cara, que eu indico esse perfume, com certeza eu indico ele pra trabalho, pra assinatura, né, um perfume que se você quer um perfume pra usar pra qualquer coisa, cara, é esse cara aqui. É um perfume que vai agradar todo mundo, você consegue usar ele de forma casual, de forma formal, em festas, eu só não usaria ele em balada, porque acho que ele pode ser que não projete tanto quanto você queira, lembrando que é um Yves Saint Laurent, então eles não têm essa proposta de ser um perfume baladeiro, o que eu indico realmente é pra trabalho, ocasiões casuais, então se você vai no cinema, vai no shopping, vai sair com sua namorada, então com certeza eu indicaria esse perfume pra essas ocasiões mais casuais. E os climas que eu indico ele, cara, você consegue usar ele durante o ano todo, por isso que eu falo que é um perfume que se você quer ter um perfume na sua vida, esse cara aqui vai se encaixar bem pra qualquer coisa. Então você consegue usar ele no calor, tranquilamente, não tem, assim, restrições, talvez um calor muito tórrido, de 35 graus, não caia muito bem, mas ele é fresco, cara, então você consegue usar num calor até de uns 28, tranquilo, 27 graus dá pra usar. Então calor você consegue usar, primavera, outono, inverno você consegue usar também. Eu só não usaria ele nos extremos, então em um calor muito extremo, e um frio muito extremo, tem opções melhores do que ele. Com certeza o clima mais indicado pra esse perfume, pra mim, é a primavera, que não é nem frio, nem muito calor, então é uma boa estação pra esse perfume, esse perfume tem a cara da primavera pra mim. Então é isso, pessoal, não é um perfume muito complexo, mas é um perfume muito agradável, um perfume com cheiro único, não conheço nenhum outro perfume que tenha esse cheiro, então é um ótimo perfume, cara, eu considero um bom lançamento, inclusive é uns queridinhos da minha coleção, com certeza vou usar muito durante 2020. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, caso tenha alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, se você tem uma opinião diferente desse perfume aqui, também deixa aqui nos comentários pra gente conversar sobre isso, não se esquece de se inscrever no canal e deixar seu joinha, e a gente se vê nos próximos vídeos, beleza? Valeu, grande abraço, até mais.